Olá, vereador Jair Tato, tudo bem? Vereador, é fato que nenhum parlamentar pode indicar parentes para trabalhar na gestão pública. Está previsto na súmula vinculante 13 e no Comap, Conselho de Administração Pública da Prefeitura de São Paulo, que trata da mesma súmula. É fato também que o prefeito loteou a prefeitura em busca de apoio na Câmara de Vereadores. Alguns vereadores se aproveitaram disso e indicaram seus parentes. Denunciamos no seu gabinete a vereadora Noemi Nonato, que indicou a sua filha, Rízia Cavalcante. E o vereador Gilson Barreto, por ter indicado seu filho, Gilson Barreto Júnior, e o seu genro, Roberto Bernal. O grande vilão dessa história, vereador, é Júlio Semeghini, que consolidou a indicação. Ele é o grande canalha, o grande safado, e vai receber o título e a medalha Cidadão Safado por isso. Só que ele se esqueceu de um detalhe. Troca de favores, que é o caso, está previsto na súmula vinculante. E mandamos um ofício ao seu gabinete. Cadê a nossa resposta, vereador? Estamos em busca de atitude. Cadê a nossa resposta? Vamos fazer barulho, em frente à câmara, com a caixa de som. Depois nos diga que não avisamos. Cadê a nossa resposta? Cadê a nossa resposta? Cadê a nossa resposta? Obrigado.